Anda, toca aquele solinho vai, aquele solinho nojento, toca esse bicho direito vai Isso Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabareta bem, é Vonei Fernandes Hoje é sexta-feira, mais um fim de semana Que ela não liga, não liga, que desgrama Carro de som anunciando, lá na mocinha o pau quebrando Hoje é pinga, na esquina tô chegando Aumente o som, que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado Tô largado na seresta desse barzinho de bairro Eu vou beber que nem um condenado Arrochando na seresta do orma e seus teclados Eita menino, hoje eu vou beber Nem adianta a mulher mandar meus meninos atrás dele no boteco Que eu não vou embora É só enchendo e derramando Aumente o som, que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado Arrochando na seresta do orma e seus teclados Eita menino, uma serestinha de bairro é bom demais Eu me acabo Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também É Vonei Fernandes Tá solteira De novo pela terceira vez Depois de mim Quem entra na sua vida vira nada Vira ex Eu tô achando é que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade E eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Com carinho Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também É Vonei Fernandes Vira ex Eu tô achando é que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade E eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Com carinho Eita, agora respeite o pai da seresta Eu não sou pai só da seresta não Eu sou pai teu também Em breve É Vonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Olha o que cê fez com meu coração Articulou tudo pra eu acreditar Que o amor não passa de uma ilusão Como eu vou fazer pra continuar Beijando outras bocas Tirando outras roupas Tô um solteiro ruim da porra E a culpa é sua Que eu virei essa pessoa Ah Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Olha o tamanho do estrago Chama que tá no graal E quem tiver sofrendo Se vira Mas o armazinho Tem que cantar Olha o que cê fez com meu coração Articulou tudo Articulou tudo pra eu acreditar Que o amor não passa de uma ilusão Como eu vou fazer Como eu vou fazer pra continuar Beijando outras bocas Tirando outras roupas Tô um solteiro ruim da porra E a culpa é sua Que eu virei essa pessoa Ah Mas a culpa é sua Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez o ex Fez um traumatizado Depois de você não amor Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez o ex Fez um traumatizado Você não fez o ex Fez um traumatizado O tamanho do estrago Doa de quem doer Mas a seresta vai troar Chama que tá no grale Respeite o pai da seresta, meu filho Eu sou até tio pai, porra Chama que tá no grale Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Tá chovendo No meu quarto Meu olho tá todo encharcado Que saudade De você Tá vivendo essa vida solteiro é pedir pra morrer Me salva Me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Me salva Me salva Me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Oh, sofrimento É só choro e cachaça Me salva Me salva Me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça É só choro e cachaça Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também É só choro e cachaça É só choro e cachaça É só choro e cachaça Amor Amor Volta pra gente Chama Que tá no grale Atira Covado É só um copo encher Que o meu coração Já enche de saudades De você Eu tento evitar Mas o álcool é inimigo De quem tá tentando superar Eu sei que eu não bebo Eu sei que eu não posso Mas só faço bebo Que eu não faço sóbrio Chama de amor Quem eu falei Que tinha ódio Se alguém ligar De madrugada chorando Solução e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar De madrugada chorando Solução e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor volta pra gente Em breve Evonei Fernandes Entre todos os botecos do Brasil E nos cabarets também A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz Resuvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Coisa delicada Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro É bem melhor Bem melhor a gente Deixar rolar Se entregar Se entregar Se entregar De novo Se entregar Se entregar Se entregar Se entregar Se entregar Se entregar E morrer E eu não quero Se entregar Se entregar Se entregar Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar, se entregar Vê o fogo que apagou, queima de novo E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você Eu nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar, você me enfeitiçou E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você Eu nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou E a gente nem ficou Em breve, é Ronei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Respeite o Pai da Seresta